E aí, gente, tudo bom? Beleza? Certo? Meu nome é Rubem, eu sou especialista em ajudar brasileiros com a pronúncia de inglês. Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês como vocês podem usar e aproveitar dos sons de português para melhorar sua pronúncia de inglês. Norte-americano. Eu vou escrever a palavra. Você tem que ler a palavra em português, como se fosse uma palavra em português, mas não é. É inglês. Os sons vão criar uma palavra em inglês. O idioma se chama Porto-inglês. Quer jogar comigo? Vamos tentar. Por exemplo. Esta frase eu acho muito fácil. Uma frase inteira. Adivinhou? É isso. A gente costuma falar Em vez de A ideia é utilizar o porto-inglês É pra falar muito mais natural. É muito raro falar How are you doing? Tudo marcado. Talvez pra você não soe perfeito, mas pelo menos vai entender como as pessoas falam naturalmente em inglês E quais são as sílabas que a gente tira na língua falada, no dia-a-dia. Então, how are you doing? How are you doing? I'm doing really good because I just found this new series called Podgecréer And I'm learning so much português. It's Riddick. Podgecréer. Man, how are you doing? You doing good? You not doing good? I'm doing good. How are you doing? Okay. Okay.